ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homens fortemente armados invadem casa no Parque das Nações, rendem moradores e levam pertences e o carro da família. Dois menores suspeitos de assaltar e esfaquear motorista de aplicativo são apreendidos na zona norte da capital. Tenente acusado de duplo homicídio e dupla tentativa de homicídio pode ser expulso da corporação. Secretário de Segurança afirma que a equipe de Rudolf Giuliani não conseguiu reduzir a criminalidade e que dados divulgados não passam de jogada de marketing. E ainda a navio da Marinha parte emissão para atendimento médico a comunidades ribeirinhas no Acre e no Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa tarde para você. Os casos de violência a motoristas de aplicativos têm sido frequentes aqui na capital. Dois menores foram apreendidos hoje suspeitos de assaltar e esfaquear um motorista em dezembro. Já ontem à noite um grupo de assaltantes levou o carro de um motorista durante uma corrida para o ramal do Brasileirinho que fica na zona leste de Manaus. Uma menor foi apreendida. Os dois menores, um de 14 e o outro de 17 anos, foram localizados na comunidade Santa Marta, zona norte de Manaus, através do aplicativo de rastreamento do celular roubado da vítima. Na delegacia, eles confessaram outros dois assaltos. Confessaram ter praticado três crimes, né, em relação aos outros dois crimes que nós estamos investigando. E esse outro, quem que resultou a vítima, o Otto, que sofreu três facadas durante o roubo praticado. O crime foi em dezembro do ano passado. Eles solicitaram a corrida e, ao entrarem no carro, anunciaram o assalto. O motorista reagiu. Segundo a polícia, o menor de 17 anos foi quem desferiu os golpes de faca. Eles levaram dinheiro e pertences da vítima. Os assaltos aos motoristas de aplicativo têm sido frequentes. Na noite desta segunda-feira, dois homens e duas mulheres, uma delas menor de idade, assaltaram e levaram o carro de um homem durante uma corrida. O grupo solicitou a corrida na Avenida Grande Circular, com destino ao ramal do Brasileirinho. Chegando ao local, eles anunciaram o assalto com uma pistola e levaram o carro do motorista. Momentos depois, a polícia apreendeu o menor. Ela foi levada para a delegacia especializada em atos infracionais. Os outros integrantes do bando conseguiram fugir. O delegado dá dicas para os motoristas evitarem essas ocorrências. Preste mais atenção em relação à corrida, principalmente quando for o deslocamento para esses lugares de difícil acesso, comunidades assim, que há um alto índice de criminalidade. E olha, três criminosos fortemente armados invadiram uma casa agora à tarde na zona norte de Manaus. Eles renderam os moradores e levaram pertences e também o carro da família. Era por volta de uma da tarde quando Márcio Valério, de 36 anos, teve seu carro roubado no bairro Parque das Nações. Márcio estava fazendo uma visita para o seu compadre. No local, haviam duas mulheres e uma criança além dele. O portão entreaberto facilitou a entrada dos criminosos, que renderam as pessoas, levaram alguns pertences e o carro. Depois que os criminosos fugiram, a vítima chamou uma viatura e acompanhou os policiais durante a perseguição. Ao chegar no conjunto Ouro Verde, os três indivíduos abandonaram a caminhonete, que sem o freio de mão acionado, desceu a ladeira e bateu em uma casa. Por sorte, ninguém se feriu. O proprietário recuperou o veículo. Já os três criminosos conseguiram roubar outro carro e fugiram. Um jovem que estava desaparecido há três dias foi encontrado morto em um ramal na zona oeste de Manaus. A vítima foi assassinada com pelo menos dez facadas. O corpo foi encontrado nesta área de mata, que fica no ramal da Praia Dourada, no Tarumã, zona oeste da capital. Na trilha também estava a arma usada no crime, esta faca de cozinha. Foram os próprios familiares que encontraram o corpo do jovem avançado no estado de decomposição, nessa área de mata. Eles decidiram fazer buscas por conta própria, depois que registraram o caso em uma delegacia no dia 4 deste mês. A família, a mãe, a mãe dele que encontrou ele. Ela que andou, procurou tudo. Mas procuraram em outros lugares também? Sim, desde o momento que ele sumiu, a família começou a procurar. Ele não era acostumado a fazer isso. É, fizemos... Hospitais, delegacias, muitos matos. Ramires Grana da Silva, de 21 anos, estava desaparecido desde a madrugada de sexta-feira, quando teria ido a uma festa. O cadáver foi reconhecido pelas tatuagens. Segundo a perícia criminal, a vítima apresentava pelo menos dez perfurações por arma branca. A companheira de Ramires informou que ele era usuário de drogas. Para a polícia, ele foi morto em um acerto de contas, ou suposta rixa, pois o homem foi visto jogando uma pedra em um carro na madrugada em que desapareceu. E a insegurança no centro de Manaus também tem assustado, não apenas os lojistas, mas também os consumidores. Os assaltos têm sido frequentes por lá. Quem conta para a gente é o repórter Bruno Fonseca. Olá, Mariana. É isso mesmo. Depois das operações de fim de ano e mesmo com toda a segurança que tem aqui pelo centro de Manaus, os assaltos e furtos continuam, Mariana. Cerca de 70 mil pessoas passam pela área central da capital todo dia, o que atrai os criminosos. Pelo menos uma loja é assaltada todo dia. Essa aqui do ramo de roupas e calçados já foi alvo dos bandidos duas vezes. No último furto, no dia 25 de dezembro, os criminosos agiram pela madrugada e eles levaram cerca de dois mil reais em mercadoria. As imagens do circuito de segurança da loja filmaram toda a ação dos bandidos. Essas imagens devem ajudar a polícia a localizar e prender a quadrilha. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. No próximo bloco, o navio da Marinha leva atendimento médico a comunidades ribeirinhas do Amazonas e do Acre. A gente volta já. Obrigada. 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 Obrigada.